Se você está pensando em começar a reformar o celular para vender, para agora. Você tem que saber dessas três dicas, porque senão você pode acabar tendo prejuízo. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Renan da Nice Cell Assist Tech. E hoje pessoal, eu vim trazer para vocês três dicas que é muito importante que vocês saibam antes de começar a reformar o celular para vender. Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui para não perder nenhum dos vídeos que eu venho trazendo. Eu estou sempre trazendo dicas para quem está começando ou para quem já trabalha na área de conserto de celular. Agora sim, sem ficar rolando, vamos logo começar aqui. Bom pessoal, normalmente as maiores dúvidas que eu recebo lá no meu Instagram ou aqui mesmo no canal do YouTube é sempre relacionado à reforma de celular. O pessoal quer saber se vale a pena reformar o celular para vender. Muitas pessoas querem saber se dá algum problema, se eu já tive lucro fazendo isso e se realmente dá para tirar um dinheiro legal trabalhando em casa com reforma de celular. Bom, recentemente aqui no canal eu já postei um vídeo falando sobre reforma de celular. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima para que você veja depois desse vídeo aqui. Por quê? Porque nesse vídeo eu vou te falar sobre três dicas extremamente importantes que você precisa saber antes de começar a reformar o celular para vender. E se você começar sem isso daqui, pode ser que você acabe tendo prejuízo e acabe quebrando antes mesmo de começar. Então presta muita atenção para que você não acabe falindo por um erro bobo. E a primeira dica aqui é algo até um pouco óbvio, mas que muita gente acaba esquecendo, que é teste todas as funções antes de vender o aparelho. Pessoal, alto-falante, tanto esse de chamada aqui, quanto de campainha, conector de carga, bateria, muitas vezes o sistema para ver se não está travando, o leitor de chip aqui, Wi-Fi, Bluetooth, câmera traseira e câmera frontal é extremamente importante que você teste. Ah Renan, mas a pessoa de quem eu comprei falou que estava bom. Pessoal, a gente não pode confiar em ninguém cegamente. Muitas vezes a pessoa não está agindo de má fé com você. Ela só não viu que tinha um outro defeito que você vai notar na hora que você for testar o aparelho. Então é muito importante, assim que você pegou o aparelho, antes de vender, testa tudo, 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 tudo. Coloca um chip aqui ó, faz uma chamada, se possível, faz uma videochamada aqui para que você veja o rosto da outra pessoa e a outra pessoa seu, abre a câmera, grava um vídeo, vê se o vídeo sai com som, testa o microfone de baixo, microfone de cima, Wi-Fi, Bluetooth, faz tudo que você puder nesse aparelho. E por quê? Porque se você vender e por algum motivo o cliente tiver problema com aquele aparelho, ele vai acabar devolvendo e vai perder a confiança em você. Então quando você tiver um outro aparelho para vender, ele não vai querer comprar porque ele vai achar que está ruim também. Segunda dica, tire fotos do aparelho antes de vender. Pessoal, é uma coisa que assim, parece um pouquinho boba, mas é muito importante. Por quê? Porque muitas vezes a gente vende o aparelho para o cliente e ele está ó, inteirinho, sem defeito nenhum, sem nenhum quebrado, sem nenhum ralado, legal, bacana. Aí o nosso cliente, ele leva lá e ele trinca a tela e ele volta falando que o aparelho apagou e parou do nada. Ou seja, o aparelho morreu, só que está visivelmente que tem uma trinca aqui. E muitas vezes o cliente vai dizer que essa trinca já estava. Por quê? Porque existem casos que é uma trinca bem pouco perceptível aqui. Ou seja, se você vendesse com aquela trinca, pode ser que o cliente não notasse, mas você nota quando ele volta com essa trinca. Então se o cliente começar a bater o pé, insistir, falar que não estava daquele jeito, você tem a foto ali para provar. Pessoal, ter a foto do aparelho já me livrou de muito prejuízo aqui. E isso não é somente quando eu reformo o aparelho para vender. Isso aqui também é quando eu entrego o aparelho para o cliente. Por quê? Porque assim que eu faço o reparo, eu tiro uma foto e eu deixo guardada. Caso o cliente venha me dizer que fui eu que quebrei a tela, eu já tenho a foto para mostrar para ele do dia do reparo. Mas aqui vai mais uma dica importante. Essa foto, ela precisa ser tirada na frente do cliente. Por quê? Porque senão ele pode falar que essa é uma foto que você tirou antes. Então antes de você entregar o aparelho para ele, você pega e tira algumas fotos. Fala, olha, eu vou tirar essas fotos para a minha segurança. Caso aconteça alguma coisa com o aparelho e você não goste, ou você acha que ele tem algum defeito, a gente vai vir aqui e vai olhar a foto caso tenha alguma coisa quebrada. Então é importante para mim ter essa foto para a minha segurança. Terceira dica, adicione um selo de oxidação. Renan, o que é um selo de oxidação? Pessoal, um selo de oxidação é um selo que a gente consegue comprar em qualquer lugar. Em papelaria, no Mercado Livre, no AliExpress, tanto faz. É só você estar indo lá e digitando selo de oxidação. Normalmente ele é um selinho pequenininho e branquinho. Você pega e você cola ele em algum local do aparelho. Ah Renan, e por que eu preciso disso? Pessoal, quando o aparelho é molhado, esse selinho branquinho, ele fica vermelho, tá ok? Muitas empresas usam isso para não cobrir a garantia. Como assim? Você vai lá e você compra um celular lá na Motorola. Ele vem zerinho, vem certinho, vem bacana, vem legal. Aí você vai lá e você derruba o aparelho na água e você manda para a garantia. Assim que eles abrem o aparelho, que eles veem que esse selinho está vermelho, eles sabem que esse aparelho foi molhado. Logo, eles têm como provar por lei que esse aparelho foi molhado e que eles não precisam cobrir a garantia. Isso também vai se aplicar a você. Ou seja, você vende o aparelho, mostra certinho para o cliente que o selinho aqui, ele está bem branquinho, está bacana, está legal e o cliente leva. Caso esse cliente volte com o selinho aqui vermelhinho, você já sabe que você não precisa cobrir a garantia. Ah Renan, mas o cliente não vai molhar o aparelho e vai trazer para mim. Pessoal, isso acontece e isso acontece muito. Principalmente com quem mora perto da praia. Por quê? Porque o pessoal vai para a praia, esquece o aparelho no bolso e acaba molhando. Depois, o pessoal esquece que molhou ou até mesmo pega do bolso e vê que molhou. Mas daí, eles secam e acham que mesmo assim consegue a garantia. E nesse momento, a gente pode ter prejuízo simplesmente porque a gente não colocou um selinho aqui dentro. Então é muito importante que se você puder, agora, logo no começo, você já comece a trabalhar com esse selo de oxidação, tá ok? E lembrando que assim como a última dica, essa daqui também se aplica para quando você fizer algum reparo na sua loja ou na sua casa. Ou seja, você fez a troca da tela, você trocou a bateria ou qualquer coisa do tipo. Você pega e coloca o selo de oxidação. Por quê? Porque se esse aparelho for molhado, você sabe que você não precisa cobrir a garantia. E bom, dito isso, agora eu vou dar mais uma dica de bônus aqui para você. Que é, deixe claro o prazo de garantia e o que a garantia cobre. Pessoal, muitas vezes o cliente, ele pensa que a nossa garantia é igual a garantia da loja. Ou seja, ele pensa que comprou com a gente e ele tem um ano ou até mais de garantia. Não é por aí, pessoal. Se a gente vendeu um aparelho para o cliente hoje, a gente não precisa dar um ano de garantia. Ah, Renan, eu tenho que dar quanto? Pessoal, infelizmente, eu não sei dizer o certo. Eu tenho amigos que dão sete dias de garantia. Eu tenho outros amigos que dão um mês. E eu tenho alguns amigos que dão três meses. Mas três meses é o prazo máximo que eu já vi até hoje. Então, assim, mesmo que você dê três meses para o cliente, você tem que deixar bem claro que ele só tem três meses de garantia. E por quê? Porque vamos supor que daqui cinco meses, esse aparelho apaga e ele para de funcionar do nada. Pessoal, um aparelho que já está há cinco meses na mão do cliente, ele pode ter sofrido muita coisa. Ele pode ter sido molhado, ele pode ter um carro passado por cima, outra pessoa já pode ter consertado, o cliente já pode ter derrubado, ou seja, pode ter acontecido qualquer coisa com esse aparelho. Então é importante que você deixe bem claro para ele. Olha, o prazo de garantia é tanto tempo. Então até tal dia você tem garantia. Depois disso, eu não consigo fazer mais nada por você. E outra coisa, também é importante que você entenda que a garantia não cobre tela trincada, não cobre tampa traseira quebrada, não cobre conector de carga quebrado, também não cobre nenhum dano que você tenha causado no aparelho, não cobre alguma coisa que você tenha aberto para tentar consertar no aparelho, não cobre oxidação ou qualquer coisa que venha caracterizar mau uso do aparelho. Porque assim, você já deixa claro para o cliente que caso ele quebre a tela, ele vai ter que pagar para trocar de novo. Por quê? Porque isso não está incluso na sua garantia, tá ok? E bom pessoal, eu sei que essas dicas aqui, elas podem parecer um pouco óbvias, mas muita gente acaba esquecendo de colocar isso daqui. E se alguém tivesse me contado isso daqui quando eu comecei, com certeza eu teria ganhado muito mais dinheiro e também tido muito menos prejuízo. Eu espero de verdade que esse vídeo venha ajudar cada um de vocês. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau!